Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos ao canal, a mais um vídeo aqui no canal Lede de Flores. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? E vamos para mais um vídeo, quero mostrar minhas coisas lindas aqui, como que tá. Fiz replante e eu vim mostrar para vocês como que tá aqui, bastante mudinha, mais coisa para venda, né? Mas tem algumas bonitas aqui que também é para o nosso cultivo, tá bom? Então, se você tá chegando agora, se inscreva no canal, deixa seu joinha, isso nos ajuda, fortalece o canal e venha fazer parte dessa família que cresce a cada dia. Um beijo para vocês e vamos para o vídeo. Pessoal, aqui ainda é bem de manhãzinha, mas ontem à tarde estava aqui fazendo essas mudinhas de jiboia. Olha a quantidade aqui de plantinhas e eu sou apaixonada nessa planta aqui, nessa variedade aqui de jiboia, porque ela tem essas marcas bem fortes, né? Ela é bem amarelada e eu fiz algumas mudas dela, ó. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis mudinhas. Daqui uns dias a gente vai ter tanto para a nossa ornamentação aqui em casa, quanto para a venda, né? Ó, elas estão assim porque elas estavam lá no sítio, então os bichinhos acabam pisoteando, bicando, cortando, inseto, né? Mas elas já estão enraizadas e agora só fiz o... coloquei aqui um substrato, mas ela já vai se adaptar. Depois eu vou tirar essas folhas amareladas aqui, ó, para ficar bem organizadinha aqui. Então, essa daqui, ó, é uma brilhantina. A minha estava bem feinha, eu não tinha aqui no cultivo aqui na minha casa, eu tinha lá no sítio, mas aí eu trouxe uns galhos, ó, e fiz esses dois aqui, ó. Quem conhece essa plantinha? Eu sou apaixonada por essa daqui. Ela fica bem grande, se desenvolve bem, faz cultivo, né? Eu conheço como brilhantina. Olha aí as folhinhas dela, que delicadeza, que charme. Para quem gosta de folhagem, né? Maravilhosa. E aqui está nossos coleus. Olha aqui que coisa linda. Eu consegui umas variedades, ó. Tenho ali, já as muda pronta, porém, fiz mais esses aqui, ó. Gente, é muito fácil fazer a mudinha do coleus. É só você colocar no substrato e regar. Lógico que não encharcar, né? Como sempre, eu explico para vocês. Planta nenhuma gosta de ficar encharcada. Olha esse daqui, ó. Que maravilhoso. Deixa eu tentar abrir aqui essa folha. Está presa aqui. Olha que folha, gente. Olha aqui que belezura. Que contraste de cores. Olha. Maravilhoso. Ó. Olha esse daqui também como que é perfeito. Gente, para quem quer cor no jardim, é só plantar coleus e esperar, porque ele é muito bonito. Ele dá um colorido muito bonito, né, gente? Então, fiz esses coleus. Aqui eu fiz essa mudinha de era, que já está enraizada também. Só passei para cá. Aqui eu tenho esse, essa tradescante aqui, que eu conheço como abacaxi roxo. Aqui é mais uma mudinha de era, só que essa daqui não está enraizada. Coloquei ela para enraizar. Aqui é uma alocase, aquela orelha do elefante, que fica bem grandona. E também trouxe essa amaranta aqui, ó. Está bem feinha, mas eu fiz a troca de vaso. E assim que ela desenvolver, né, eu venho mostrar para vocês. Essa daqui eu tinha lá no sítio e trouxe essa para cá, essa mudinha para cá. Olha aí a quantidade que está na bancada só de mudas. Aqui também nós temos essa folhagenzinha, que eu não sei o nome dela. Muito lindinha, olha. Gosto bastante. E aqui é o nosso Cacto Dama da Noite. Olha como que está. Está um pouquinho sujo, mas faz parte, né? Ai, gente, não posso esquecer de mostrar essa plantinha para vocês. Olha que linda que ela é. Também fiz mudinha dela, tá bom? Gente, olha como que é importante a gente fazer troca de plantas. Olha aqui. Conheci uma pessoa. Quer dizer, nem conheci. Quem conheceu, na verdade, foi a minha irmã. Ela comprou umas plantinhas comigo e ela me ofereceu essa samambaia prateada. Eu confesso que eu nunca tinha visto dessa planta aqui, não. Olha aqui. Ai, acabei colocando umas plantinhas na caixinha dela, fizemos umas troquinhas legais. E olha, está aqui. Mais uma para a minha coleção das samambaias. Aqui é uma suculentinha. Não sei a identificação dela. Ela é muito bonita. Ela estava plantada num vaso ali na frente. E eu acabei trazendo ela para cá e colocando em um vaso só. São três mudas aqui. E eu fiz essa composição aqui e eu fiquei apaixonada nela. Olha aí, para vocês verem. Eu não sei. Nunca nem tinha visto essa suculenta. Quem souber e quiser deixar nos comentários, fique à vontade, tá, gente? Eu agradeço. Aqui eu fiz umas mudinhas de lambari. Poucas, mas fiz. E assim está a minha bancada, cheia de mudas. Gente, vocês se lembram do dia que eu fiz os replantes das samambaias? Que eu falei para vocês, para não jogar fora essas partes secas aqui da samambaia, ó. Isso aqui estava em volta do vaso. E eu coloquei sobre esse vasinho feio aqui, ó. Olha o tanto que ela já brotou. Olha que coisa linda. Ela estava muito embatumada, ó. Ainda está, ó. Está vendo, ó. E acaba saindo brotinhos aqui ainda, ó. Em breve eu vou ter um vaso bem cheio dessa mini paulistinha aqui. E ela é linda. Simplesmente maravilhosa. Depois a gente vem com um substrato bem bacana. Tira essas partes secas. Remove tudo isso aqui. E teremos mais uma linda samambaia no nosso cultivo, né? Gente, não posso encerrar esse vídeo sem mostrar essa belezura aqui para vocês. Olha aqui, ó. Quem conhece essa azulzinha? Olha a quantidade de flores lindas que essa planta tem. Aqui eu tenho duas espécies. Eu tenho essa mais pendente. E tenho essa outra aqui, ó. São diferentes. O formato da planta. Mas as flores são bem parecidas. O sol não está deixando mostrar direito? Não. Mas as flores são bem parecidas. 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 Obrigado.